Se camarão já é bom, imagina a comida japonesa. Gente, agora você vai conhecer alguns pratos que utilizam esse alimento tão versátil, saboroso e saudável. Olha só! Quem acompanha o Vitrime Revista, com certeza já deve ter ouvido eu falar que o camarão é muito versátil, que ele combina com várias receitas. Até porque já mostramos pra você aí de casa algumas sugestões de receitas usando o camarão pra fazer uma massa, ou risoto, ou até mesmo uma salada. Mas hoje a gente quer mostrar pra você que o camarão também está presente, sabe onde? Aqui, ó, na culinária japonesa. E quem vai comprovar isso pra gente é a Shirley, que entende muito de culinária japonesa, gente. Ela preparou aqui algumas opções de pratos, mas aqui nesse restaurante tem muito mais, porque realmente o camarão é presença marcante na culinária japonesa, né Shirley? Sim, com certeza. O camarão, ele se destaca muito, né? Assim, aqui no restaurante, os nossos clientes procuram muito o camarão. Então, assim, nós inovamos alguma coisa, saímos do tradicional com algo um pouquinho mais contemporâneo. Então, a gente faz uma mistura com o camarão. E é onde realmente as pessoas chegam, elas querem, elas valorizam a presença do camarão, né? Sim, o camarão acabou ficando, assim, um dos pratos, assim, tipo carro-chefe. Carro-chefe. Isso, de final de semana é o nosso carro-chefe mesmo, o joelho de camarão, é o que mais sai, os clientes procuram mesmo. Você estava, a gente estava comentando aqui nos bastidores que a Shirley já teve oportunidade para o Japão e eu perguntei para ela como que é a presença, né, desse crustáceo, né, lá. Como que é? E ela me contou, gente, uma curiosidade, olha só. É, lá no Japão, assim, os japoneses, eles gostam mais do atum, do salmão. Eles, assim, têm um sabor, né, eles valorizam muito mais um atum. Agora, aqui no Brasil, o brasileiro gosta do camarão. Então, assim, ele se destaca na culinária japonesa. Se percebe, né, aqui a gente tem algumas opções, conta pra gente quais são os pratos que a gente tem aqui, as opções, Shirley. Então, olha, esse aqui é o nosso ebi-roll, é camarão com salmão cremetise e um molho do chefe de mostarda. Deve ser uma mistura gostosa, hein? Esse aqui também, Maica, é maravilhoso. Esse aqui é o espetinho de camarão. O nosso espetinho de camarão com queijo. Então, quando você morde assim o queijo faz que ela dá uma esticadinha, né? Esse aqui no rodízio... É maravilhoso. Olha, eu acredito que as pessoas pedem muito, né? Sim, sim. Esse aqui também é o joel, joel de camarão com molho de pimenta e salmão. O hot, pra quem não come, cru, né? Então, assim, o pessoal gosta, os brasileiros gostam muito do hot. E aí a gente mistura isso, nós misturamos com o camarão. Aqui ele é frito. Sim, ele é frito. Aqui, né, o sushi. Isso, o sushi é frito. Aqui não tem nada cru. E o camarão, ele é salteado. Então, assim, ele fica muito bom mesmo. Uma combinação bem agradável. Que agrada a todo mundo, né? Isso. E aqui nós temos o... O yakisoba de camarão. Que é também... Também sai bastante isso. As crianças gostam muito, né? Do yakisoba com camarão. Sai bastante. Olha, gente, tá aí. Como vocês puderam ver, como o camarão, além de oferecer, né? Todos os nutrientes que a gente já sabe, as vitaminas, né? Como ele é benéfico para a nossa saúde, para o nosso organismo. Não tem, acho que, outro motivo para você não experimentar o camarão, né? Verdade, com certeza. Porque tem tudo quanto é gosto, né? Tem, tem. Para todo mundo, desde as crianças até os adultos. Tá certo. Então, quero agradecer a Shirley e aquele momento mais especial da matéria. Quer fazer o quê, Shirley? Comer. Vamos comer, gente. Vamos comer, ó. Então, ó, vou agora saborar essas delícias. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.